Pois é, gente. Infelizmente, tem pessoas que não colaboram, tem pessoas que não estão nem aí com o próximo, falta empatia por parte de algumas pessoas, se colocar no lugar de outras. Algumas pessoas acham que porque já tomaram a vacina, já estão imunizadas, podem sair por aí normalmente. Tem aqueles com Covid também, mas que não sentem nada, saem por aí como se nada estivesse acontecendo. Gente, não é brincadeira. Infelizmente, tem muita festa acontecendo, tem muita aglomeração acontecendo. Eu conversei com o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, o Cristóvão Bazan, que falou sobre esse desrespeito por parte de algumas pessoas e do trabalho que as equipes têm tido aqui na nossa cidade. Nós estamos insistindo com as pessoas, para elas não se aglomerarem. Nosso estado está passando por um momento difícil, município. Nós não temos vagas de leitos, mais de UTI no nosso estado. O estado já está mandando pacientes para fora. Se não me engano, até agora foram um total de 14 pacientes que foram para outros estados. Então, nós estamos pedindo para as pessoas não se aglomerarem. Esse final de semana foi de muito trabalho para as equipes. As pessoas fizeram festas clandestinas, se aglomeraram. Nós tivemos aproximadamente 11 festas encerradas. Algumas pessoas foram levadas para delegacias. Algumas foram pegos os documentos e vão responder esse processo. Então, assim, não aglomerem, evitem o máximo. Está chegando mais um feriado no dia 15. O dia 14 já foi cancelado o ponto facultativo. Então, nós pedimos encarecidamente que a população colabore, porque nós estamos passando por um momento muito difícil. E essas pessoas estão sendo penalizadas? O Bazan realmente está dando resultado? Quando vocês vão no local, elas são encaminhadas para a delegacia? São, são encaminhadas para a delegacia. E as que não são levadas para a delegacia, é pego os documentos dela e é montado um processo pela Polícia Civil. E ela vai responder esse processo na Justiça. Agora, você estava falando sobre a questão de sinuca. Segue proibido, mas ainda tem gente que quer jogar, sendo que pelo decreto é proibido? Sim, a sinuca segue proibida. Nos nossos decretos estão todos proibindo o jogo de sinuca. Ela não está liberada. Então, a gente pede que não jogue sinuca, porque onde tiver jogo vai ser autuado o estabelecimento. Festa também, isso tudo proibido? Tudo proibido. Onde tiver aglomerações, festas, vão ser autuadas as pessoas.